Eu não jogo, não tenho interesse, eu não quero jogar profissionalmente, não é um jogo que eu gostaria de jogar profissionalmente é o CS, nem se eu quisesse, né? É, daria, mas é um jogo assim que eu gosto de jogar bem em todos os FPS que eu jogo, guys, pelo simples fato de querer jogar bem. Porque eu sou assim, tipo, eu sou muito competitivo, então tipo, todo jogo que eu jogo eu quero ser muito bom, quase o melhor, tá ligado? Tipo assim, o melhor que eu posso dar no caso, né? Má, vou te ensinar uma playzinha pica, confia em mim, pega a Capca, não é zoeira. Tá, tá bom. É, a gente vai subir e dominar a área aberta, tá? Você vai reforçar os dois, desculpa, eu vou reforçar os dois alçapões de cima, você vai reforçar um da área aberta, vai deixar aberto o do vermelho, tá? O alçapão do vermelho sabe qual que é? É, sem ser o dentro da salinha da área aberta, o de fora. Sabe qual que é? Tá, tem um na área aberta, que é aquele, tem os computadores ali, e o outro ali. Isso, é esse. Não, não, não reforça esse daqui, ó, é o primeirão, não. E aí você vai botar o Capca, ó, nessa, ó, três nessa porta aqui. Três nessa porta aqui, ó. Difícil, que ele vai se tornar, ó, eu derrei tudo. Ah, não, 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 do outro lado, do outro lado, do outro lado. Do outro lado, isso, perfeito. Três aí e três dentro aqui da entrada França. Sabe aqui, ó, nada boa ideia que eu tô tirando ali, ó. E três? Nessa daqui, ó, que eu tô tirando, não tô conseguindo pegar. E dois na direita, do final. Não tem problema, tem problema, tem problema. Não vai dar tempo de reforçar. já que a gente não vai reforçar os de cima, reforça os dois e falta reforçar essa aqui também a única, fica aqui comigo, Mar você vai ficar cozinha que isso, o hit da Kau e já mata dois, para com isso meu, para eles não é na cara mano, eles estão achando que a trocação de tiro aqui não vai ser sincera, é óbvio que vai, aí eu no caso tenho que reforçar essa, a única, e o garrote acabou, foi um 5k seu né, não foi 3k, que isso cara, ai eu falei 20k, gente puta merda cara, o hit, tem um negócio na live que é a palavra banida, e ai eu não posso falar tal palavra, e banir no meu nome? banir no seu nome, que da hora mano, pode escrever galera, acho que vou fazer isso também, tipo não pode falar essa, é muito da hora mano, é muito da hora, a galera paga as moedinhas da sua live, e ai se você não cumprir, você escolhe, tipo assim, eu falei, eu faço uma prenda, ai eu já fiz flexão, já tive que jogar tipo, com duas, eu peguei o green, eu peguei com as 12 dele né, as duas 12, nossa não, isso ai é palhaço, nossa senhora, falando nisso, uma, uma, você falou uma parada, você viu que o green vai virar full meta né? cara, ele tá, ele tá, ele tá, ele é mano né, tipo, necessário na... e ai, como foi o... tá falando ontem com, dois amigos que competem que estão no profissional agora, eles falaram a mesma coisa, a gente tava falando, a gente tava avaliando, a gente achou o boneco novo, quase, muito foda, mas muito forte, muito forte, E o O green agora vai entrar pro metal Agora ele faz tabelinha, então já era Só que agora fudeu Agora vai virar meio CS Porque agora, por exemplo, ele vai tacar o negócio Você vai conseguir bater na parede E voltar, sabe? E aí é uma parada que, mano, pode dar uma vantagem ferrada E vai ser pro verde, tá má 100%, se não for pro verde Eu sou uma maritaca, mano Tailandesa do sul da França Tem uma entrando na França Não Que isso? Que bizarro Ah, um combo legal Não, pra caralho Vai ficar montado não, caralho Cara, com dois de vida eu matei o cara Puta merda, deixa eu entrar aqui, na escada meio Da puta Gastou tudo ali, velho Eu esqueci, me dá o melhor texto Eu tô fugida, tô com dois de vidro Eu tô fugida, uma, consegue só estreifar uma? Só estreifar, calma, acabar o Lion Você estreifar uma, uma só, só estreifa Deu Deu E aí Eu acho que tem dois, tem um lá na... Cozinha no nade, cozinha no nade, mata Caralho Se eu derrubar, não Ah, chegou, não tem o que? Tá safe, tá safe Não consigo nem virir barça, porra Ai, morri por causa do meu lag Caralho, cara, isso tem que ser arrumado Porta PC, porta PC, guys Queira direita, out Queira direita, out Queira, não, well Ainda é um aliado Ainda é um aliado Ainda é um aliado Não é um aliado Não é um aliado Não é um aliado Não é um aliado Vem cá Sound Sound Resumido She's trying into the bomb Side Eles acharam uma bomba Derrubou Good fucking shit, Maria Um de vida, mano Vai esse caralho Jogou leve Eu tô na, eu tô na coluna do Pedrão Ô, 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 ô Pegasola Área aberta, área aberta Área aberta, galera Área aberta Má, vou te ensinar a play do Megazord Isso aqui a maioria dos times fazem Se já fizeram no competir Você vai, você vai lembrar disso aqui O que eu pego, o que eu pego Você pega Capricorn, pode pegar Capricorn Você jogou bem de Capricorn Ô, Matosão, sabe botar os castor, irmão? Passa call, passa call Bota, bota um na double door da área aberta Sentindo França Outro aqui, ó Nessa daqui Eu não tô conseguindo pingar, vem É nessa daqui que eu tô apontando Uma na entrada da área aberta E outra na Na porta do Bomb mesmo A quadrupla aqui, ó Não reforça da esquerda, tá? Faz pincel aqui na quadrupla Você faz pincel na full esquerda, tá? Oi, Fê! Ô, Fê, você esqueceu de mim Ou teu filho da puta? Você faz pincel na quadrupla? Pincel na quadrupla Pincel de pezinho de entrada aqui na janela Matos, vem cá Ó, essa aqui é a play do Megazord, ó É, essa aqui é a play do Megazord Não é zoeira Megazord porque você monta aqui as paradas É o nome do último time Ó, tá vendo? Aí você bota aqui, ó Dá pra você ficar nessa posição E o cara de Azami nessa posição Ele fica repondo Entendeu? Se o cara quebra, ele repõe É muito forte Você vai ficar aqui, ó Matos, reforça essa daqui, ó Caralho, não pinga, porra! Ó Ah, tá, 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 é dessa aqui Ah, da direita, ó Reforça essa daqui, ó Reforça essa daqui em sentido De qualquer jeito Não, não, a do outro A outra, não, a outra Não, a outra A da esquerda, é essa Ai, a janela tá aberta Reforça do outro lado, reforça do outro lado Enquanto eu vou parar É glass, é glass, é glass Tá suave, tá suave Tá, e agora? É aí, só fica aí nessa liga A gente vai ficar combando nessa liga E aí você Isso, 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 isso Graça Deixa eu gastar uma beriba nesse cacete Você, galera, câmera ouro? Ai, eu já agradeço, chat Vocês mandaram alguma coisa? Má, eu fiz, tá sem liga na salinha E tá com pixel na quadrupla Meio ruinzinho, tá? Tá Opa, acho que eu dei dano em alguém, hein? Eu vi um barulho Ô, Fê, meu amor Te amo, meu lindo Fê, você sabe que você é meu irmão Não, tipo, vou estar sem liga na cabeça Caralho Ah Tomei a herida, de fato É, eu falei, esse pixel não era pra ser assim Má, eu que fiz isso daí Só que não era pra ser assim Eu fiz a dozeira pro cara, ele não fez Me cobre E aí Tomei o caralho Acredito Vai cair na sua capta, ó Vai cair na sua capta, mano Sehr Vai cair na sua capta E aí Que isso, gente, palma, palma, ei Ó, pega pra eles, mano Calma, calma Você tá sendo muito desumilde, velho Não precisa disso Ó, pega pro lado deles agora Meu Deus Vamos fazer um bagulho maluco agora Você sabe jogar de Duca? Ah, amarro menos, né? Mas o que você quer? Vai, eu preciso que você ligue pra mim Beleza Só Anatel Tá bom, beleza, beleza Joga pra caralho contra Diamante Esmeralda, galera Vamos Que isso? Obrigada, Vinícius, pelos vídeos Patente alta da aula, bigode grosso Respeita ela, pô, tu tá maluco? Sound muted Oi, Perezingue Não, ô Pegasus É platina barra esmeralda, né, meu irmão? Calma lá Mas é realmente, é muito diferente Os caras dão umas brechas, tipo Eu fui fazer a play no Megazord ali Ô, Perezola Ô, Perezola Como que o MBR chama essa parada, irmão? Como que vocês do MBR chamam essa Aquela função, aquela posição? Você acredita que o Bersa falava que ele era Megazord? Rapaziada Todos os meus amigos que forem pró e jogador profissional Me avisa como que você chama essa porra aqui Bancada de cozinha Você não tem graça nenhuma, meu Pegasus Você tinha que ser, tinha que ser você Pra ser sem graça nenhuma Isso aqui é Megazord, caralho Por que, mano? Toma! Oi, cotizão Diga, minha vida É Megazord, viado Porque você bota o bagulho em cima do outro Porra Mas, no 3, 2, 1, você liga pra mim, tá? Tá 3, 2, 1, começa a ligar Ligou? Uhum Será que eu ligo de novo ou só falar? Liga de novo, liga de novo Vou ligar 1, 2, 3, 4 Pode me botar com o Mioca Ah, que isso? Que isso, gente, para Ai, 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 ai Ai, 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 ai Virei Tá dentro do, dentro do cofre, galera Dentro do cofre, o nome herói Cofre, último, cofre Ah, é você, má Dentro do cofre Ah, é só botar uma pressãozinha nos meninos Os caras, os caras peidou Isso aí é verdade Oi, ripzão Cara, sempre fica na paz ali, galera Só que aí eu pinei Logo antes de me migei, mano Se me migei, é difícil eu pinar, tá? É que ele deu agachadinha E eu achei que ele estava redirista do bomb Faltou mirolas Olha aí o drone pra mim Pois, zionzola Obrigado pelo comentário, meu amor Você é muito bem-vindo Vai, ele está de teco-teco Eu confio no seu teco-teco É mais perto que o teco-teco dele Ah, tem câmera blindada ativendo, tá? Ai Puta que pariu Eu não consegui passar É, eles fizeram a liga A liga Na verdade eles não fizeram a liga Eles só fez agora Eu podia ter contado também, né? Então, não dava porque tinha câmera blindada Você tinha que pelo menos dar uma batida na ela E meter um fakezinho Eu acho que ele abriria Abriria Nossa, é verdade Eu fui... Nossa É muito mal agora Eu fui pra cima do cara Mal, pega uma... Uma... Claymore pra mim, tá? Por favor Qualquer boneco que tenha Claymore Galera, vamos explitar os caras Vamos precisar de um cara fora do verde Três do ouro E eu vou ficar no rapeola invertido Lá enchendo o saco dos caras, tá? Cara, o que que tem de Claymore aqui? Eu lembro que tem... Faz hard mesmo? Ah, sem hard, sem hard, não precisa O que que tem de Claymore aqui? Será que a gente faz pengo? Porque aí a pengo é pelar muito Tirar os caras muito de posição, mano Vocês decidem, galera Bota... Fala pra rapaziada pegar um rapel pengo ali, mano Ou não Ok? Não, não Só ficar, tipo, quebrar Só que você precisa preparar um mapa O HDT isola Você precisa quebrar todas as portas lá, tá ligado? Não, tô jogando contra o Pedrão Lá, 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 Lá Lá, Lá Esse daqui tá com o MMR de Dima 82 É aquele platina rosado O que que... Ô, oi, tio Oi O que que tem aqui de Claymore? Porque a Ash já tá com Claymore E a Zofia também É, a Zofia tem... É, a Zofia também Ah, não, não Mas ela já tá? Matheusão, não precisa da sua Clay Nasce junto comigo ali, tá? Antes de ir pro saguão Nasce do outro lado ali Na principal Guys, nasce todo mundo na principal O resto daí tudo na principal Só o cara que vai ficar no Virgin Verde Você vai... Bota... Você sabe botar as Claymore Que pega tipo, uma na janela do Pô do Verde E a outra no corredor do Verde do Djan Eu vou ficar aqui junto com você Passando a visão pra galera Pra galera que tá no... Vem cá Matheusão, vem cá Você é quem? Eu sou a Ash, desculpa Eu encontrei um Ó, você vai botar a Clay que pegue por exemplo Do Pô da Duas God Isso aí E aí bota na outra Aí eu boto nas duas da Banana Aí pode ir ouro Rapaziada, vai tudo ouro, caralho E recuperaram o desativador Que merda Codizola, não morre, tá? Droga E... 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 Pega um! Pega um! Pega um! Eu acho que tem M pra esquerda Tem um correndo aqui pra baixo Opa, recepção Deixa eu ver se eu vou fazer isso Foda-se! Tem um dentro do elevador Isso mano! Um elevador Um elevador Ai não! Quem? Eu não acertei um tiro? Ah achei que ele ia tirar do lado Ah! Não to cuidado muito É que eu to jogando Agora galera, eu to jogando um pouco mais na moral Porque a Mafia falou que queria pegar o Implat Tá ligado? Pô nunca usou os amigos pra pegar o Implat Mano Quantas horas tinha dentro da... Do zelador Tá? Sound muted 10 segundos Caralho mano Óbvio Na verdade eu vou até vender mais barato Que é tudo coisa que eu recebi dos patrocinadores Tá ligado xigão? Que que foi? Que que foi? Aí cambada que foi? Melhor só falo com a inscrição do game Meus overclock É overclock neles Caralho Galera toma aqui ó Toma aqui ó Dá uma olhada ó Toma, calma, calma, vem comigo ó Pra você que não sabe qual que é o melhor suplemento Você vai falar Ô então Não sei qual que é o melhor suplemento de alimentício Pois eu te falo Cupom overclock Pra 10% de desconto Você teria o melhor suplemento que traz o que? Tudo que é de bom Para você ter um desempenho bom na academia e no game Tá bom? Isso aqui fica boa dê pro YouTube também Pronto galera Rê do marketing caralho Vem comigo porra Sound resumed Tô com fome Mano, sorry daqui a pouquinho Já vou fazer minha vitamina também Antes pra render a livezinha Se não eu fico rar rar Como é que eu ficar? Rar 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 Não Chegou a metade da live e a gente já tá Vídeo, tá em cima o gelador Vídeo, tá em cima o gelador Deixa eu te mandar agora Deixa eu ver se eu entendi Eu acho que não mesmo Não, não, não Depois eu vou salvar Guys, a parada aqui é ser trabalhar vertical Só que a gente não tem breacher É, soft breacher Tá vendo agora Estou roubando as câmeras de cima Falei Estou roubando as câmeras de cima Tinha duas cargas não foi abrir Nossa pão Vamos dar um clear em cima mesmo Vou ligar ligar Eu quero matar alguém aqui, só para irritar a mano. Matar quem? Não, no pixelzinho aqui. Tem viju aqui para... Acho que viju está feio. Será que a gente vai acertar ele? Neide! Tá tacando essa neide, eu não vou acertar nunca. Tava colocando um fuzi na hora que ia atacar. Calma aí, calma aí. Vou ligar, vou ligar. Calma lá também. Vou ligar. Onde está a minha escala? Eu não sei se eu vier lá dentro. Caralho! Vou, vou, vou. Sai, sai. Olha o bobinho aqui, ó. Cadê? Caralho, viado. Caralho! Aqui vai. Caralho, vá. Ai! Jesus Amado. Meu Deus do céu! O que é o que é esse cara agora de CNG? Que é louco! Olha isso. Só uma bala para matar o cara. Toma. E aí, ó, você viu que o mindset é outro, né? Que isso, mano... Vamos ver, vamos ver quantos pontos ganhantes...